Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Viemos do passado, mais especificamente da semana passada, pra gente continuar a saga de volta para o futuro. Então entre logo no seu quid elétrico e apague os faróis, porque agora nós vamos pegar a estrada pra finalizar a saga de volta para o futuro aqui no canal PeeWee. Para onde iremos, não precisamos de estradas, apenas de likes. No vídeo anterior em De Volta para o Futuro 2, a gente viu que o Martin McFly foi junto com o Emmett Brown lá pra 2015 pra consertar o futuro. Quer dar um monte de cagado, os filhos dele no futuro seriam presos, eles foram pra lá pra consertar isso. Eles conseguiram. O problema é que o Martin McFly foi ganancioso, pegou um almanac que falava os resultados esportivos pra apostar e ganhar uma guerninha. Acabou deixando isso cair na mão do Bife, velho, que foi pro passado. Deu pro Bife jovem, que apostou, fez um monte de merda e isso acabou influenciando completamente no mundo que eles conheciam. Sem saber das tramóias do Bife, esse pessoal chega em 1985 e vem a cidade de Rio Valley totalmente sucateada. É tiro pra tudo que é lado, é ladrão, é gente mijando na rua. Parece até que eles vieram pro Brasil, mas não é nada disso não. Eles simplesmente estão nesse futuro que é totalmente diferente porque o Bife com aquele almanac acabou fazendo uma aposta em um Botafogo contra a Volta Redonda. E meu amigo, a partir desse jogo ele se tornou bilionário com apenas 21 anos de idade. Bifeonário, que é o Bife. Excelente. Vamos ficar ricos! O Bife agora é dono de uma grande rede de cassinos, ele praticamente manda na cidade e tem ao seu lado uma companheira que ele sempre quis ter, exatamente, Lorraine McFly. Que agora não é mais McFly porque está com o Bife Tenney. Então ela é Lorraine Tenney. Isso aí. Tem duas coisas pra falar sobre a Lorraine. A primeira, que o George McFly morreu 12 anos antes desses acontecimentos, então é por isso que ela acabou ficando aí com o Bife, e que agora ela tá usando silicone. Muito silicone. Muito. Claro que sou eu, Marte. Você está se sentindo bem? Eu tô bem, eu tô bem, mas é que você está, está tão grande. O Bife foi inspirado no Donald Trump, que nos anos 80 era um ricaço, tinha vários prédios. Quer dizer, ele ainda tem esse monte de coisa. Só que o que acontece? Na história aqui do mundo de Volta para o Futuro, o Bife, que tem muito dinheiro, acabou sendo um dos homens mais poderosos do mundo. E como ele foi baseado no Donald Trump, olha só, o Donald Trump virou presidente dos Estados Unidos, uma das pessoas mais poderosas do mundo. Então, sem querer, eles acabam acertando às vezes, sabe? Eles sempre preveem o futuro. Não é à toa que o meu carro voador tá estacionado aqui fora. Sabe o que ele é? Mentiroso! O Marte vai até a casa do Bife, ele conhece a mãe dele, fica indignado com essa história toda e ela acaba informando ele, né, que o pai dele faleceu. E o Marte, para se certificar disso, vai até o cemitério visitar a lápide do seu pai. E quem aparece ali? Dr. Brown, que já sabia que o Marte iria visitar a lápide do seu pai, etc. E explica pra ele que todo esse merdéu aconteceu, porque o Bife voltou a 55, se entregou o Almanac e assim virou esse milionário, o rei das casas de apostas. É tudo culpa sua! Fazendo isso, ele criou uma ruptura no espaço-tempo, criando uma outra linha do tempo alternativa, em que aconteceu esse monte de coisa. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que ir até um ponto da história onde isso é diferente, pra deletar esse acontecimento, essa entrega do Almanac e ao Bife jovem, e assim eles vão conseguir se realocar na linha do tempo original. Não entendi nada! E o Marte McFly, tentando descobrir que momento é esse, vai confrontar o Bife Trump. Chega lá, fala que ele sabe que ele entregou o Almanac, etc. E acaba descobrindo o dia, que é 12 de novembro de 1955. E ali rola toda uma correria, porque o Bife foi avisado pela sua versão jovem, que no futuro um velho e um moleque de merda iam atrás dele, pra tentar tirar o Almanac, pra tentar acabar com as suas riquezas. E aí ele pega e tenta matar o Marte McFly. Você está morto, seu desgraçado! O Marte sai correndo que não é maluco, o Bife vai atrás, e quando ele fica ali no precipício, pra cair daquele prédio, o Marte se joga, a gente acha que ele está com tendências suicidas, mas na verdade ele caiu em cima do DeLorean, que o Dr. Brown está pilotando. Assim eles entram no carro, e com essa informação, vão até 1955, tentando reescrever o futuro. E em pouco tempo, o Marte já consegue visualizar a cena do Bife velho, que havia voltado no tempo, indo entregar o Almanac pro Bife Jovem. E aí ele fica na cola do Bife Jovem, pra tentar roubar esse Almanac, entendeu? Só que tá um pouco difícil, porque ele vai ali no carro, aí o Bife o tempo inteiro vira, e ele acaba não conseguindo roubar isso. Ele se obriga então a ir no baile da escola, aquele baile lá do primeiro filme, reviver todas aquelas situações, pra tentar recuperar o Almanac, tirar ele das mãos do Bife. E ele consegue fazer isso exatamente no momento em que George McFly dá um socão no Bife. Hoje em dia os multiversos estão em alta, e eles mesmo que coexistem, então você pode pular de um multiverso pro outro, isso não afeta o próprio universo, porque assim criaria um outro. É uma confusão total, mas aqui em De Volta para o Futuro 2, é um pouco mais conectado. Ou seja, eles conseguem deletar essa outra linha do tempo, e criar uma nova. Não é um novo universo, é uma nova linha do tempo realmente. E ela funciona muito bem, porque todas essas sequências são muito bem realizadas. A gente vê o Marty McFly revivendo aquilo lá, e cara, é inacreditável, é muito bem feito. A gente tá falando de um filme de 89, que nos apresenta várias sequências memoráveis, e que consegue fazer com que isso não se torne cansativo, justamente porque agora a gente tá vendo de outro ponto de vista. A única coisa que tá um pouco diferente aqui, que realmente ficou esquisita, é o George McFly. Que já não é mais o mesmo George McFly, né, porque o ator foi mudado. Uma boa história, homem. O Crispin Glover, que é o cara que faz o George McFly do primeiro filme, alegou que ele não ficou muito contente com o final do filme. Ele achava que não era muito condizente o Marty ter mudado o passado, e ter feito os McFly ficarem ricos e prósperos, porque ele achava que essa mensagem não era bacana, de reescrever o passado e tudo mais. Bom, essa é a versão dele. Segundo o Bob Gale, na verdade, o Crispin Glover era chato pra boné, era um ator dificílimo de lidar, e pra continuação ele pediu muito mais dinheiro. E o pessoal falou, mano, você não é nenhum protagonista, o que você tá falando, entendeu? Baixa a bola. Ele não baixou a bola, a pessoa quer saber, vai embora. Pega o Jeffrey Wiseman, que é um cara inteligente, pensou, vou ganhar um dinheiro, vou botar uma prótese aqui do Crispin Glover e fingir que eu sou o George McFly. E aí a gente tem algumas cenas do personagem sempre em segundo plano, que o Robert Zemeckis percebeu que ia dar problema, mas dá pra ver mesmo ele estando um pouco mais distante, que não é o Crispin Glover, né? Sempre tem alguma coisa meio esquisita no rosto dele. Aliás, isso acabou virando um processo, que o Crispin Glover venceu, por terem usado a imagem dele dessa maneira meio bizarra, simplesmente fizeram uma máscara do cara, como se ele estivesse ali no filme. Ele venceu esse processo e até hoje o Crispin Glover é muito ressentido com toda essa trilogia e com toda essa situação. Não é à toa que todas as vezes que a gente vê reunião dos atores de De Volta para o Futuro, nunca tem o Crispin Glover. Tânia, por que foi ser chato, né? Ah, e tu tá vacilando, né, irmão? Assim, eu diria que quem mais perdeu nessa história toda foi o Crispin Glover. O filme também perde um pouco, tá? Porque eu acho que teriam dinâmicas mais interessantes tendo o ator aqui, entendeu? A parada ia se conectar melhor. Fica um pouco estranho você ver um filme e do nada, um personagem que era super importante, agora fica em segundo plano o tempo inteiro, né? O seu sapato desamarrou. Não seja tão crédulo, McFly. O Marty roubou lá o Amaná, que é avistado pelos capangas do Bife e os caras começam a ir atrás dele, então ele tem que fugir. Ele vai até o baile e lá no baile tem a outra versão dele, tocando Johnny Bigood. Então os capangas, inclusive um deles é o namorado corno lá da Rose do Titanic. Um corno foi detectado. Olham para aquele cara tocando a música e falam assim, ele tá lá e eles falam até, nossa, como é que ele toca de posição tão rápida? Mas na verdade é o outro Marty McFly. Então esse Marty McFly do futuro ajuda o passado derrubando um monte de areia na cabeça desses capangas aí. Parece cartoon, né? Parece desanimado. Mas funciona. Na sequência, o Bife consegue recuperar o seu almanac. E a gente já tá nervoso, porque essa situação dele pegar o almanac e não conseguir pegar, deixa a gente nervoso demais. E o filho fica uns 20 minutos nisso, a gente quase infarta. E quem também quase infarta é o Marty McFly, quando o Bife de fato consegue recuperar o almanac. E aí o Marty precisa ir atrás dele, precisa dar um jeito. E como ele faz isso? Utilizando o hoverboard. Tá lá o Bife no seu carro. O Marty inicia então uma grande perseguição no meio de um túnel, onde ele anda pelas paredes, onde ele faz coisas absurdas. E finalmente consegue recuperar o almanac, enquanto a trilha do Alan Silvestre tá no talo. E a gente tá empolgadíssimo assistindo isso. No fim dessa perseguição, é claro, o Bife vai dar de cara com um monte de esterco. Eu odeio! Eu odeio esterco! O Doc e o Marty conferem ali no jornal que o George McFly não tá mais sendo morto ali na notícia e sim que tá sendo homenageado. Ou seja, eles tão conseguindo fazer o plano deles. Mas começa aquela tempestade sinistra de 55, então eles têm que correr pra fazer o plano. Pra eles conseguirem voltar pra 85 e tudo mais. Só que no meio desse rolê, o carro do Dr. Brown, o DeLorean, acaba sendo atingido por um raio e o nosso brother simplesmente desaparece. E o Marty McFly até acha que o Dr. Brown picou a mula. Picou o pastel. Foi de arrasta. Foi de Santos. Desolado, triste, deprimido, Marty McFly está sem esperança. Quando, de repente, surge ele mesmo, o cara dos correios, um homem aparece lá com uma carta e afirma pra Marty McFly que essa carta estava guardada há 70 anos. Planejaram a entrega dela pra aquele momento ali. E quando lê essa carta, Marty McFly descobre que Dr. Brown viajou para 1885, onde está vivendo atualmente. Ou seja, o velho foi pro Velho Oeste. Setembro de 1885. Espera, garoto! Espera aí! Ele está vivo! É, o doutor está vivo! E só um comentário, tá? Excelente serviço de correios de Rio Valley, porque aqui a gente passa por situações, às vezes, que tem três tentativas de entrega que nem foram feitas e dizem que não tem ninguém em casa. E no filme, eles esperaram 70 anos pra entregar na hora marcada. E o papel, antigamente, era realmente muito resistente, né? Porque, assim, é uma carta escrita há 70 anos. Ele pega a carta no meio da chuva, na chuva mais torrencial que eu vi na minha vida. E nada acontece com aquele papel, né? Dunder Mifflin. Papel ilimitado. Num mundo sem papel. E vou dizer, além desse final ser super enervante com essa perseguição e tal, esse final é triste também, quando o carro lá, o Delorean, desaparece. A gente até acha que, pô, acabaram as esperanças. Mas aí vem esse cara do correio, entrega a carta, vem a trilha sonora da Lance Vesta, a gente se empolga e fala, Caraca, vai ter continuação, você é incrível. E aí passa um trailer do que vai acontecer no terceiro filme. Como os filmes foram produzidos ao mesmo tempo, quando De Volta para o Futuro Parte 2 chegou, eles já tinham o terceiro filme gravado, praticamente finalizado. Então dá pra ver aqui no fim, aquele preview de tudo o que vai acontecer. De Volta para o Futuro 2 custou 40 milhões, uma crescita considerável de orçamento, e faturou 332,5 milhões. E as críticas foram positivas, mas teve bastante gente que não gostou muito desse final em aberto e tal, acham que fica um pouco confuso. Eu não tenho muito problema com isso, acho até porque eu vi o terceiro e tal, então as coisas meio que se conectam. Eu também acho que esse filme aqui dá uma sensação de finalização. Não é tipo, pra mim, Aranha Verso 2, que há um final totalmente aberto. Aqui ele fecha algumas pontas e abre novas, então a gente fica ansioso pra continuação, né? É, a história que ele se propõe a contar daquele futuro, aquela situação foi resolvida. Agora existe uma nova situação que está no passado. Então pra mim ele também conclui muito bem. Acho esse daqui o filme visualmente mais icônico de toda a trilogia, porque quando ele começa a imaginar o futuro, o futuro que ele imagina é muito legal. Então esse daqui, quando eu penso em De Volta Pro Futuro, as primeiras imagens que vêm à minha cabeça geralmente estão relacionadas a esse filme. São situações que a gente viu aqui. É o tênis que amarrar sozinho, é o hoverboard, são os carros voadores. Cara, esse futuro é muito, muito imagético. A gente lembra dele automaticamente. É um ícone visual isso aqui. É inacreditável e dá pra ver esse acréscimo de orçamento, ele tá na tela, entendeu? Porque agora a gente tem uma Hill Valley realmente muito impressionante. Tem a versão distópica dela também. Tem todos esses atores em outras versões de seus personagens. Pra mim, é um filme massa. Eu adoro ele. Sei que tem gente que se incomoda um pouco com esse monte de viagem no tempo, acaba ficando um pouco confusa. Aí o Michael J. Fox interpreta o filho dele também. A única coisa que eu não gosto é isso. A única coisa. É porque isso aí realmente pode causar uma certa confusão na cabeça, entendeu? Eu também não sou muito fã dessa ideia, mas de modo geral eu amo esse filme. Novamente com a direção de Robert Zemeckis e o roteiro de Bob Gale de volta para o futuro, o 3 começa imediatamente após o segundo filme. E aqui o Martin tá lendo a carta que o Dr. Brown fala que está lá em 1885. Ele tá feliz, ele tá tranquilo, ele vive como um ferreiro e ele não consegue pegar o DeLorean e arrumar e fazer o carro andar. Isso porque como não tem gasolina, ele não consegue andar porque aquele negócio Mr. Fusion era pra fazer o lance da viagem no tempo. Pra andar ele precisaria de gasolina porque o motor é a gasolina. Então o Dr. Brown fala não conseguiu usar o DeLorean pra fazer isso, abandonei ele numa mina, você pode ir lá pegar o carro, vou te dar algumas instruções de como é que você vai fazer pro carro funcionar e você, Martin McFly, não vem me resgatar. Vai pra 85, volta pra tua vida. Só que quando o Martin McFly faz isso de ir até a mina, ele acaba encontrando um túmulo que fala que Dr. Brown morreu em 1885. O quê? Mais especificamente, uma semana após escrever aquela carta pelas mãos de Bufford Tannen e por uma dívida de 80 dólares. Aliado nas costas por Bufford Tannen por causa de 80 dólares? É isso que você chama de futuro? Sabendo que o Dr. Brown que estava feliz morreria logo depois, o Marty falou assim, quer saber, eu não vou ir pra 1985 não, eu vou ir pra 1885. E aí, ele que é brabíssimo demais, junto com o Dr. Brown, lá de 55, que já era muito brabo, deram um jeito de consertar o DeLorean e assim, Marty McFly se vestiu de palhaço do Velho Oeste e foi pra 1885. Parece que ele está vestido de Sunset Riders, né? Lembra muito Sunset Riders. Eu tenho certeza que o Cornelius, que eu acho que era esse o nome do personagem, foi inspirado nesse Marty McFly. Quando o Marty McFly volta ao passado, ele acaba sendo atacado por uma cavalaria de índios que está fugindo de uma cavalaria de outros brothers muito malucos. Então, ele tem que fugir com o seu DeLorean, só que ele acaba levando uma flechada no carro, isso fura o tanque de gasolina e, novamente, ele está sem gasolina pra poder sair dali e preso em 1885. Outra vez? Ele vai parar numa caverna onde ele esconde o DeLorean e lá tinha um urso que corre atrás dele. Ele foge, bate a cabeça e acaba acordando na casa dos tataravós, o Simons e Maggie McFly. E aí, é novamente aquela história, sabe? A Maggie McFly é interpretada pela atriz que faz o Lorraine e o tataravô dele é interpretado pelo mesmo ator que faz o Maggie McFly, o nosso querido Michael J. Fox. Então, novamente, aquele lance é de Murphy de pegar o ator, né? Vamos parar que isso aí que está feio pra caralho. Cara, é pra mim. Só que, esse aqui, pra mim, causa um puta ruído porque, olha só, McFly era o sobrenome do George McFly, entendeu? Sim. Então, beleza, é o sobrenome do pai e esses aqui são McFly. Só que a tataravó dele, por parte de pai, é igual a mulher que vai ser a mãe dele, que, teoricamente, não vai da família dele. Faz menos sentido do que fez anteriormente e é só pra causar confusão. A gente já viu esse cara como velho interpretando três personagens diferentes, aí que chega um momento que começa a ficar confusa as coisas, entendeu? Mas, pelo menos, aqui tem um dos melhores momentos do filme que é quando o pessoal pergunta pro Martin McFly quem é você, qual o seu nome e ele, pra não dar na cara de que também é um McFly, ele passa um nome falso que é justamente o de Clint. Clint Eastwood. Qual é o seu nome, senhor? Ah, é Mc... Clint. Clint Eastwood. O diretor Robert Zemeck disse que sempre teve o sonho de fazer um filme de Faro Oeste. Então, já que ele pode brincar com viagem no tempo, ele resolveu fazer esse terceiro filme no Faro Oeste. E vou dizer uma coisa, a produção disso aqui é absurda. É extremamente bem feita essa locação, esse design de produção, o figurino, a maquiagem, toda a locação, é tudo muito bem feito. É nível Sérgio Leone. Estou orgulhoso de você. É muito bom mesmo, é um filme de Velho Oeste clássico com uma produção impecável, mas ainda assim, acho que já vale a pena a gente mencionar de entrada que de modo geral, esse filme aqui é considerado o menos favorito pela maioria dos fãs. Eu acredito que isso aconteça porque ele não vai ter tanta viagem no tempo e nem tantas invenções diferentes, sabe? Aquele design de produção, de trazer coisas que não existem, ele não tem. Aqui são as coisas que a gente realmente vê em filmes de Velho Oeste, por exemplo. Pra não dizer que não tem nada muito diferente, aqui tem uma cena que eu gosto muito, porque o Dr. Brown mostra uma invenção gigantesca que ele fez, uma máquina imensa que é pra fazer cubos de gelo. Um gelinho só. É, um cubinho de gelo. Já gelado? Mas uma coisa pra mim é verdade também, esse aqui é o filme que mais envelhece bem talvez da franquia inteira, isso porque ele tem um valor de produção muito alto, então ele é tão bem feito que você olha pra essa locação e tudo mais, pra essa maquiagem, você fala, caraca, esse filme aqui deve ter custado uma nota. Não tem tanto fundo verde, não tem tanto efeito especial que ele é no segundo filme, então assim, não tem nenhum momento que você olha e fala assim, nossa, isso aqui tá meio mal feito. Não tem. É, isso é muito louco, né, porque ao mesmo tempo que muita gente não gosta porque ele adapta de certa maneira uma história do passado, isso também acaba criando alguns benefícios pra ele, né, ele não precisa imaginar um skate voador indo não sei aonde, não, aqui são cavalos e além de cavalos tem trens e é isso aí, entendeu? E muita fumaça. E poeira. Não é uma beleza, O Marty conhece o Salão de Hill Valley, a mesma história que a gente já viu nos outros filmes, é tipo uma lanchonete ou um bar e lá ele conhece o tal do Buffer do Cachorro Louco Tennen, antepassado do Biff. E o Marty, ao chamar esse cara de Cachorro Louco, deixa ele extremamente irritado, eles começam numa disputa ali e aí tem uma característica que a gente vai ver acontecendo de novo. Em alguns momentos do segundo e do terceiro filme, o pessoal chama o Marty McFly de covarde e ele nunca deixa o pessoal falar isso. Se chama ele de covarde, ele dá um jeito de provar que eles estão errados. Se me atacar, eu vou atacar. Então, após lançar Moonwalk enquanto o Buffer dá tiros nos pés do Marty McFly, ele se defende e derruba um monte de merda, guspe, mijo, vômito, sei lá, no Buffer. E ali começa a já tradicional perseguição de De Volta pro Futuro que agora se dá no Velho Oeste com cavalos, o Marty McFly é arrastado em um cavalo, muito bem realizado e ele só não morre porque em um momento e uma grande referência a três homens de um conflito, quem aparece é o Dr. Emmett Brown para salvá-lo, o Dr. Brown que está em 1885. Ele surge ali esse ferreiro e consegue salvar a vida do Marty McFly. E aí eles começam a conversar e o Doc fica tipo cara, por que que tu veio que eu te mandei uma carta avisando pra você não vir pra cá? E aí o Marty diz pra ele ó, o negócio é o seguinte, daqui uma semana você vai morrer por causa de uma dívida de 80 dólares e aí ele começa a pensar e realmente tem um trabalho ali envolvendo o Buff então o Doc que estava de boa ali decide que talvez seja melhor mesmo ele ir embora de volta pro futuro. Esse é o Doc de 1985 que foi pra 2015 que voltou pra 55 e aí foi pra 1885. E nesse período o Doc já sabe muito bem como funciona aquele DeLorean ele já entende a velocidade e tudo mais que precisa ser feito porém eles não tem combustível então como é que eles vão fazer pra esse carro andar a 144 km por hora? É ali que o Doc começa a desenvolver um plano pra usar um trem que existe em Rio Valley um trem um trem que vai empurrar o DeLorean e fazer eles chegarem na velocidade necessária. Ou seja PeeWee salvando vidas desde 1885. Yes! Enquanto a dupla vai até os trilhos pra avaliar se o plano pode dar certo uma mulher tá numa dirigência desgovernada e aí essa mulher era a tal da Clara ela quase morre só que Dr. Brown e Martin McFly salvam a vida dela e quando o Doctor olha pra Clara é amor à primeira vista e é curioso que na lápide do Doctor dizia que essa Clara era o amor da vida dele e aí o Doctor até fala nossa isso jamais aconteceria cinco dias antes de eu morrer eu conheci essa pessoa me apaixonar isso não faz o menor sentido e aí pra mim cria um puta de um paradoxo que eu não consigo entender ele só estava essa mulher na realidade onde o Martin tá junto com ele porque antes ela morreria e aquele filhadeiro se chamaria Clara Cleitos que é o nome dessa mulher então como é que ele se apaixonou por ela sendo que nessa realidade que eles estavam vivendo ele não conheceria ela porque ela morreu o famoso paradoxo né se Martin McFly não tivesse voltado ao passado isso não teria conter é que esse filme não implica não existe paradoxo nesse filme porque eles alteram as coisas é tá se esforçando muito eu não sei eu não entendi talvez a minha mente é muito pequena nessa parada fato é que ele realmente se apaixona pela Clara e aqui começa pra mim uma pequena barriga do filme são 30 a 40 minutos do Doctor completamente apaixonado pela Clara a Clara apaixonada de volta enquanto o Martin McFly pula de um canto ao outro é o que acontece aqui é que o Doctor Brown ele meio que dá uma pausa no plano de voltar pro futuro pra curtir um festival o Lollapalooza de Hill Valley junto com a Clara e aí a gente vai ter essa meia hora deles indo no festival aí o Martin McFly vai mostrar as habilidades dele de tiro no stand vai conversar com o fulaninho com o ciclaninho e o Doctor Brown fica ali vivendo aquilo sabe o que acontece é legal ver o desenvolvimento de personagem do Doctor Brown realmente funciona muito bem ver que ele também tem um amor e tal que ele pensa no mundo diferente não é só a ciência mas daí o que acontece pro Doctor poder ter esse momento o Martin McFly é escanteado é ele obrigado a fazer essas coisas tipo ir de um ponto ao outro e ficar atirando em alvo o que isso tem a ver mas é tão legal e uma coisa que a gente conversava antes de gravar o vídeo que eu acho que faz todo sentido é que talvez o personagem mais legal desses dois até seja o Doctor Brown entendeu ele é muito interessante ele é muito extravagante a atuação do Christopher Lloyd é maravilhosa só que esses dois personagens eles funcionam muito melhor quando eles estão juntos entendeu o grande poder deles dois é que com uma dupla eles se encaixam perfeitamente e aí quando essa dupla é um pouco quebrada e quando a gente tem que ver o Doc Brown com a Clara e o Marty já em outro contexto parece que por mais que as coisas funcionem elas perdem o potencial que elas têm felizmente o Marty agora faz o papel inverso que é de avisar pro Doctor olha você não pode mudar o passado assim senão as consequências senão catastróficas é aquele lance do aluno ensinando o professor que é bem interessante e faz com que esse momento não seja chato só um pouco abaixo comparado ao resto do filme né porém é óbvio que as coisas não se resolveriam tão facilmente assim então no meio do Lollapalooza Rio Valley acontece que o Buff aparece começa a ameaçar o Doc e a querer ficar com a Clara o Buff que em outras realidades era o Biff sempre queria a Lorraine agora ele quer a Clara e quer acabar com a vida do Doc e aí o Marty vendo toda essa situação se mete no meio dela acaba irritando o Buff que desafia ele pra um duelo valendo as próprias vidas obviamente em apenas 13 dias é e como o Marty McFly não aguenta esse chamado de covarde ele acaba aceitando e aí tem um momento legal do filme que o tataravô dele começa a falar assim olha Marty eu tinha um irmão ele era muito legal mas ele era muito parecido contigo ele sempre estava metido numa confusão diferente não aceitava que ninguém chamasse ele de covarde e ele acabou morrendo e aí isso liga um alerta na cabeça do Marty ele pensa cara talvez eu esteja vivendo a vida de uma maneira não tão massa e eu vou dizer uma coisa tá eu não conheci mas eu diria que o irmão do tataravô do Marty era a cara dos dois a cara do Michael J. Fox a cara do Michael J. Fox será? é uma família que realmente todo mundo se parece muito os dias se passam o Doc tá completamente apaixonado pela Clara ele até cogita em ficar em 1885 só que ele sabe dos riscos que isso pode acarretar na vida de ambos e do mundo inteiro por que não e aí ele resolve falar pra ela a verdade olha eu vim do futuro e tal ele começa a contar essas histórias ela fica pistola porque ele parece um maluco da Praça da Sé na Praça da Sé tá lotado de maluco falando esse tipo de coisa e ela fala assim meu tu vai embora sai daqui eu sei que tá falando isso pra mim só porque eu sou fã de Júlio Verne você tá metendo esse papinho pra me enganar e ela tem razão né quem é que acredita nisso mas o fato de você esperar que eu aceite uma história dessas é tão insultante só que aí o Doc fica arrasado e um dia antes de eles botarem o plano todo em prática ele decide que vai ir pro saloon e vai encher a cara na verdade ele não enche a cara ele pede uma bebida e ele fica olhando pra bebida a noite inteira sem beber um gole sequer quantas ele tomou? nenhuma essa é a primeira e ele ainda nem tocou nela e eu adoro que no dia seguinte o Marley chega lá e antes do Marley chegar o cara dá um golaço naquele uísque que ele tava cozinhando a noite inteira cai no chão e aí o Marley pergunta pô mas quantas que ele bebeu? e aí os caras falam só essa mesmo ele passou a noite inteira encarando o copo quantas ele tomou? tomou só uma só uma? acontece que nesse momento chega ali o buff e aí o Marley que tem uma foto da lápide do Dr. Brown percebe que o nome que aparece lá não é mais o Dr. Brown mas sim o nome de Clint Eastwood o que significa que ele faria esse duelo com o buff e seria morto então ele percebe que ele não pode entrar nesse duelo entendeu? por mais que o cara tenha chamado ele de covarde esse é o momento em que ele realmente tem que se acovardar e eu acho isso muito legal porque essa é a curva do Marley ele entende que ele não tem que levar a vida daquela maneira o tataravô dele falou pra ele a cidade falou ele notou ele aprendeu alguma coisa só que mesmo assim Marley McFly vai em direção ao desafio e a gente pensa poxa ele não aprendeu nada ele pega a arma ele joga a arma no chão e o buff não perde tempo aproveita a situação dá um tiro no Marley e acaba com a vida dele só que não pois quando o buff se aproxima de Marley ele levanta dali e revela que estava utilizando uma tampa de lixo metálica ele estava usando um colete a prova de balas em 1885 dá um socão no cara e consegue escapar dali com o Doc que a essa altura do campeonato já acordou ah o Tony acaba caindo com a cara no esterco ah e aí? ele fala um bagulho que ele não tinha dito ainda que ele odeia esterco caraca sério? eu odeio esterco eu adoro uma coisa dessa trilogia que é a tal da repetição das cenas alguns podem se incomodar e falar peraí mas eu já vi isso antes mas acontece que você não viu isso antes da mesma forma você viu de outra esse filme referencia as próprias cenas criando essas poesias visuais que é muito massa entendeu? você olha e fala nossa é aquela cena só que de outra forma é o legal é que eles sempre conseguem trazer algo novo pra esses momentos e assim nunca se torna cansativo que a gente está assistindo entendeu? a única coisa que a gente sabe que realmente vai acontecer é que o beef ou o buff vai acabar no meio do esterco porque de resto eles vão mudando as coisas e além de referenciar se esse filme talvez seja o que mais referencia a outros filmes então a gente tem uma cena clássica antes do duelo ali em que o Marty vai na frente de um espelho e vai falar are you talking to me? uma referência a taxi driver a gente ainda tem referências a três homens de um conflito e até a roupa do Marty McFly que antes era carnavalesca agora ela vira literalmente o outfit de pôr um punhado de dólares outfit usado por quem? quem tem isso tudo mas uma coisa que é diferente desse filme aqui que eu acho positivo é que diferente dos dois primeiros aqui o protagonismo é mais do Emmett Brown não que ele seja o protagonista porque de fato o Marty McFly que é porque aqui ele tem esse arco da paixão que ele sente ele é o cara que tem alguns dilemas morais pra tratar e tal então é bacana que nos outros filmes ele era sempre o alívio cômico o sidekick e aqui ele consegue desenvolver um pouco mais e eu entendo que o arco desse personagem é muito bom aqui porque ele vai ter o seu próprio amor ele vai ter o seu dilema envolvendo viagem no tempo assim como o Marty também vai ter os seus aprendizados só que como a gente já falou estando separados parece que eles perdem um pouquinho de força que pena bom chegada a hora de botar o plano em ação Doc e Marty vão a cavalo até aquela locomotiva aquele grande trem começa a botar o plano deles em prática que envolve acender a caldeira com muito mais coisas é da hora que eles chegam lá pro cara que comanda o trem e eles apontam a arma e aí o cara pergunta se é um assalto daí ele fala não é um experimento científico eles vão até essa locomotiva começam a preparar tudo pra arrastar o DeLorean quando de repente surge ela mesma a Clara ela acabou ouvindo umas conversinhas percebeu que o cara não tava mentindo pra ela que o Doc estava sendo verdadeiro e decidiu ir atrás desses dois e ela que antes tinha capotado a carroça agora ela virou cara a maior cavaleira da história do mundo ela doma esse cavalo de uma maneira que eu nunca vi uma pessoa fazer parece o Ethan Hunt ela consegue se jogar no trem se pendura lá só que daí tem enenhas especiais que eles fizeram pra aquele trem ir mais rápido e atingiu 144 km por hora e aí nesse rolê ela quase cai várias vezes enquanto o Marshall tá super preocupado falando vamos Dr. Brown tem que atar no carro cara tem que sair daqui e aí eles fazem todo esse rolê até que o Marshall percebe que o Dr. Emmett Brown vai querer ficar ali junto com a Clara e ele tenta ele fala mas Doc tem um monte no futuro também tu vai achar uma lá e ele não essa aqui é única ai o cheiro dessa é esse aí igual e o Martin tenta convencer mas não tem jeito o Doc vai ajudar a Clara no meio da aventura dela e nesse momento o Martin McFly tem que se virar e vou dizer novamente mais um final e mais uma cena tensa 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 porque a gente fica assim caraca eles não vão conseguir eles não vão conseguir eles não vão conseguir e quando finalmente a gente tem um desfecho é tão desesperador quanto porque Martin McFly consegue ser transportado para 1985 seu ano de origem digamos assim você está ouvindo Nerdcast porém Doc Brown ficou no passado e pra piorar quando o Martin chega no futuro ele para justamente os trilhos do trem e ai o DeLorean é completamente destruído por um trenzinho que cena triste sem mentir assim é um impacto muito grande você ver o DeLorean explodindo ali porque você viu três trilhos com esse carro extremamente icônico várias aventuras com ele e tudo mais e ele é completamente triste eu vou dizer eu me apeguei tanto a esse carro que eu gostaria demais de comprar um DeLorean só que agora que eu descobri que ele não chega a 110 por hora ele chega mas desceu no morro na banguela na banguela ele chega a 144 em 1985 ele vai até a casa dele e percebe que o futuro foi consertado quer dizer não é o futuro lá do primeiro filme onde o pai dele é um bananão a versão que ficou é que o pai dele é massa o pai dele é divertido o bife é empregado só que ele parece um morto agora porque como não é o Crispin Glover aí a gente vê o cara bem lá no fundo usando um óculos escuro dessa bitola com a cara completamente esbranquiçada ele deve estar morto nessa hora fato é que ele vai até a casa da namorada encontra ela lá na varanda dá um beijo ele fica maior feliz pega o carro vai dar um rolê e nesse momento aparece o filho do Red Hot Chili Peppers ouvindo o Californication isso aí e percebe assim esse cara vai querer fazer um pega comigo o cara mete uma pilha e tal fala vai amarelar e ele que não gostava desse lance de ser covarde e tal decide que não vai correr ele vai engatar a ré no meio da rodovia quase matar os dois ali mas não vai correr eu entendi a mensagem do filme né tipo ah ele aprendeu que não tem que cair na pilha e tudo mais tem que ser mais pensativo mas precisava ter engatado o ré na rodovia é que a mensagem que ele aprendeu foi não devo cair em pilha errada ele não aprendeu a mensagem de preciso tomar cuidado com a minha vida e a de outras pessoas ah entendi aí eu perdi mais o medo fato é que eles vão lá ver os destroços do DeLorean e tal porque ele acaba contando pra namorado o que aconteceu e nesse momento chega um trem extremamente futurista e quem está dentro desse trem pá 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 que susto isso mesmo o Dr. Brown e sua família que viraram tipo viajantes do tempo entendeu tá lá o Dr. Brown a Clara dois filhos eles pegam aquele trenzão que agora é movido a vapor que vai pra tudo que é lado doutor eu pensei que nunca mais o veria não se pode deter um bom cientista e eles já chegam ali mexendo no pingolim né que a criança já chega ali com a mãozinha ó em um momento muito bizarro né cara essa cena é muito foda porque assim ela é muito emocionante entendeu o Dr. Brown vai até o ano de 85 pra entregar pro Martin uma foto dos dois e tal bonito dizer que ele tá bem né é e aí o moleque fica apontando assim ele faz com a mãozinha assim e aponta pro pinto assim a gente fica cara o que é isso o que esse moleque tá fazendo vai entender a inteligência de um moleque burro aí depois a gente foi entender que o moleque tava com vontade de mijar e queria avisar o pessoal da produção olha eu preciso ir no banheiro e em vez de fazer isso em outro momento fora da gravação ele faz na gravação e ninguém vê isso o moleque realmente mandou mal mas a gente não pode tirar que hoje em dia ele tem a coçada de bigolim mais famosa da história e também não fez mais nenhum filme depois disso ah também né porra não vamos contratar o moleque com 5 anos de idade e tem problema de bexiga e o filme termina com a despedida de Dr. Brown e Mark McFly agora o Dr. Brown vai viajar pra vários outros lugares porque ele já foi o futuro ele foi o passado ele é um viajante do tempo e o Mark McFly fica feliz com a sua namorada e a gente fica feliz de ter acompanhado uma das se não a melhor trilogia da história do cinema lindo foi o momento mais feliz da minha vida cara esse final aqui é muito legal porque a conclusão do Dr. Brown faz muito sentido entendeu porque ele é esse cientista ele vivia pra ciência e tava no meio do caminho ele acabou encontrando amor e no fim da história ele junta tudo isso e o Mark McFly fica com essa mensagem de que nós mesmos fazemos o nosso futuro entendeu então ele tá vivendo o presente agora sabendo que ele vai fazer os próximos passos dele que ele pode mudar que ele não precisa cair em qualquer tipo de pilha que ele não precisa seguir um padrão que ele sempre seguiu ele pode fazer a sua vida agora ao lado da Jennifer que finalmente acordou né De Volta para o Futuro 3 custou 40 milhões esse dinheiro tá em tela mas faturou muito menos que os outros filmes apenas 246 que é bastante dinheiro ainda assim e é um filmaço foi muito bem avaliado na crítica tem algumas pessoas que não gostam tanto mas pra mim é meio claro porque que elas não gostam porque De Volta para o Futuro tem esse lance da legalzice do futuro entendeu das tecnologias e tal e aqui é o passado tem muita gente que não curte essa visão do faroeste e tudo mais mas assim de verdade se você vencer esse preconceito você vai encarar um filmaço super divertido é um filme bem divertido pra mim ele tá um pouco abaixo dos outros dois mas eu gosto muito que essa trilogia tem 3 filmes que ao mesmo tempo que são muito parecidos porque ele tem várias situações que vão se repetir ainda assim cada um tem a sua personalidade o primeiro filme ele tem uma nostalgia oitentista muito forte o segundo ele tem essa parada de prever o futuro que é uma delícia é um charme que pouquíssimos filmes na história podem dizer que tem e esse terceiro ele acaba sendo uma homenagem aos clássicos filmes de velho oeste e uma homenagem muito bem realizada sabe então cada filme é diferente do outro e ao mesmo tempo todos eles se complementam muito bem isso é muito legal é muito redondo ver 3 filmes que conseguem se conectar como esses aqui e cada filme tem uma mensagem um arco acontecendo um aprendizado é um filme que realmente marca a sua vida você olha esse filme você não vai esquecer dele de vários momentos do cara ser chamado de Calvin Klein do lance do Darth Vader que ele entra no quarto de várias situações ali com o Bife escapando as perseguições tem vários momentos esse filme aqui tá marcado na história do cinema e é por isso que o PeeWee tem que pedir desculpa de ter demorado tanto pra fazer essa saga né eu te perdoo é que o PeeWee do futuro entendeu que o melhor momento pra fazer essa saga era agora entendeu se a gente tivesse feito 3 anos atrás ela não seria tão legal e tão emocionante então a gente acabou deixando pra esse momento de agora é por isso que a saga Senhor dos Anéis vai ser feita só quando a gente for pra Terra-média né então demorar um pouco o mago nunca se atrasa nem se adianta ele chega exatamente quando pretende chegar bom essa trilogia é muito amada então já virou série animada livro quadrinho game já virou de tudo quanto é coisa tem peça na Broadway tem peça na Broadway tem tudo entendeu mas até hoje o que mais se fala quando a gente pensa em De Volta Pro Futuro e no nosso presente atual é justamente a condição do Michael J. Fox que há mais de 25 anos luta contra a doença de Parkinson justamente por isso uma coisa muito interessante pra você que é fã de De Volta Pro Futuro é conferir o documentário Steel que mostra como que está o Michael J. Fox depois de todos esses anos vai mostrar os bastidores de De Volta Pro Futuro como ele lida com essa doença e cara depois que você assistir isso ou mesmo sem ter assistido todas as vezes que você vê os atores Michael J. Fox e Christopher Lloyd juntos você vai se emocionar eu vou dizer um negócio eu não sei se eu indico você ver esse negócio porque eu estou com o olho marejando só de lembrar essa parada é realmente muito triste a parada tipo assim é inevitável e não tem cura não tem o que fazer então é assim é triste eu não sei se eu indico mas é muito interessante ver como ele de certa maneira virou o bastião em busca da cura dessa doença ou de melhores condições para quem sofre dela mas assim se você não quiser assistir está tranquilo o que você precisa ver no mínimo é o momento em que esses dois atores interpretam os seus personagens e uma participação especial que rolou num programa do Jimmy Kimmel em 2015 e a gente vê eles dois com esses figurinos interpretando esses personagens é espetacular é lindo é lindo e cara a gente não eu fico realmente emocionado porque é um negócio muito triste de assistir de ver e tal porque o cara realmente luta para tentar curar e não consegue então tipo é um negócio que me emociona porque o cara viveu a vida inteira atuando e ele não consegue sabe ele não consegue mais atuar mas felizmente o legado de Michael J. Fox de Christopher Lloyd de De Volta Pro Futuro fica para sempre e a gente está aqui para poder relembrar isso e é bom demais porque relembrar é viver e ter vivido De Volta Pro Futuro e estar hoje vivendo a saga De Volta Pro Futuro no Pui também é muito especial para a gente e tomara que tenha sido para vocês também vamos que terminar num clima melhor um clima mais feliz que aqui a gente chorou o ranking dos melhores e piores e para mim diferente do que muita gente fala esse aqui não é tipo uma queda absurda do terceiro ou do segundo e tal para mim eles são quase tão bons quanto mas eu ainda acho que o primeiro filme ele é tipo 10 de 10 não tem defeitos não tem nada que eu falar pode ser diferente o segundo eu acho que tem algumas conjecturas temporais meio confusas o terceiro tem aquela barriguinha ali na história do Emmett Brown e tal então para mim o ranking é o melhor do primeiro depois vem o segundo mas o terceiro está grudadinho assim quase quase igual o meu favorito é o segundo filme eu adoro o futuro de De Volta Pro Futuro 2 na sequência vem o primeiro filme e depois vem o terceiro então é isso pessoal responde para a gente aqui embaixo nos comentários essa é a melhor trilogia da história do cinema ou você acha que existe uma outra e também comenta aqui embaixo o seu ranking dos melhores e piores e não se esquece de conferir aqui na descrição os links úteis que estão ali e principalmente assista Steel para você saber mais sobre a história de Michael J. Fox vai valer a pena beijo e aí Obrigado.